O que é isso, cara? Que país é esse? No Brasil, se não fizer nascer, não se derrota... Mais de 100 mandados de prisamentos. Era uma regra do jogo, onde pra você obter o contrato, você tinha que fazer isso. Mais de 20 bilhões de reais. 484 mandados de busca e apreensão. Maior operação policial de combate à corrupção já vista. Era um esquema junto à Petrobras. A primeira fase da operação Lava Jato foi detonada no... É o que ele deu. ...mando mais de 990 anos de prisão em penas acumuladas. Olha só, eu falo, mas eu quero um acordo. A primeira fase da operação Lava Jato foi lançada no... ...a melhor fase da operação. A primeira fase da operação Lava Jato foi lançada no... ...mando mais de 15 mil e 15 mil e 15 mil e 15 mil e 15 mil. A primeira fase da operação Lava Jato foi lançada no... ...mando mais de 15 mil e 15 mil e 15 mil. A primeira fase da operação Lava Jato foi lançada no...